Atenção para a notícia rápida e urgente, estou passando aqui para avisar vocês que Pétala Barreiros pode ser expulsa de A Fazenda a qualquer momento. Tudo isso porque o portal WIG divulgou essa informação, dizendo que nos bastidores da Record TV, ali nos corredores da emissora, está sendo debatida a questão se Pétala deve ou não deve ser expulsa do programa. E por que isso? Porque ela assumiu que recebeu informações externas e tem uma cláusula no contrato que não permite qualquer contato externo. E como a Pétala assumiu essa possibilidade, ela poderá ser expulsa do programa e essa possibilidade está sendo considerada nos corredores da Record TV. Não é só porque ela descumpriu uma regra e aí as pessoas acham que ela será expulsa. Segundo o portal WIG, estão debatendo isso, realmente tem pessoas ali nos bastidores, pessoas importantes da produção que querem que a Pétala saia por este motivo. Bom, vocês se lembram muito bem, que virou debate no programa e eu já mostrei aqui, que algumas pessoas deram a entender que receberam informações externas. Como por exemplo aquela situação com o marido da Débora, que o Léo Dias expôs essa informação ali na pré-estreia, só que algumas pessoas disseram que já sabiam disso, a Pétala foi uma delas. E aí, em discussão com a Kerline, a Pétala assumiu que dentro do hotel recebeu essa informação de alguma forma, só que não disse como. Depois, a Pétala acabou falando para a Kerline que tinha um tablet com streams e tinha acesso a diversas informações, só que neste momento a câmera cortou e aí ficou um climão no ar ali, todo mundo ficou pensando, ficou especulando, só que o público não teve acesso porque a Record TV obviamente cortou o sinal, só que pelo fato da Pétala ter exposto isso, ela já teria quebrado uma regra. E aí, sim pessoal, tem esse debate, mas ainda tem pessoas que inclinam lá na Record TV para não expulsar a Pétala porque ela é uma das personagens mais importantes de A Fazenda, como ela é midiática, ela é uma das mais famosas que está ali dentro, então muitas pessoas não querem que ela seja expulsa. No entanto, uma opinião minha aqui, tá? A Pétala, sim, parece que recebeu informações externas, ela sabe até, o pessoal ali, né, ouvimos falar que Tomás, a Deolane, a Pétala mesmo, sabem da morte da Rainha Elizabeth, coisas que os outros participantes não sabem. E aí, tem alguma coisa errada nessa situação, mas a Pétala em si recebeu essa notícia, recebeu as informações externas, pra mim, o maior culpado, a maior culpada é a produção da Record TV, que foi falha nesse sentido, deixou ali os participantes serem privilegiados, porque foram só alguns, não foram todos que receberam essas informações, e aí a Pétala foi uma delas, né? Por mais que as informações externas tenham se tornado ponto de discussão no programa, a Record TV ainda não se pronunciou sobre elas. Enfim, pessoal, então vamos aguardar aí qualquer outra novidade sobre esse caso, eu voltarei aqui, vamos continuar acompanhando, eu não acredito que terá expulsão, por mais que exista essa possibilidade, acho que eles não têm culhão pra expulsar a Pétala, ainda mais por um erro que é da própria Record TV. E mais, se fosse expulsar a Pétala, teria que expulsar a Deolane, o Tomás Costa, todos que receberam informações externas, e não só ela que assumiu, né? Bom, no mais é isso, até a próxima e tchau! Tchau!